Como é do conhecimento geral, Oliver das Mães não tem uma linha direta para a cidade do Porto, acha que a linha do Valdebouga seria uma solução possível? Sim, a linha do Valdebouga é naturalmente a solução e por isso é que estamos a trabalhar nela. É evidente que nós tendo esta ligação ferroviária até Espinho, aquilo que nós defendemos é que aquilo que aconteceu com o enterramento da linha do Norte em Espinho seja resolvido e tenhamos a possibilidade de integrar a linha do Valdebouga depois de requalificada e naturalmente com a bitola adaptada na linha do Norte e levar, digamos, passageiros desde Oliveira das Mães até Campanhão. E portanto, esta é a resposta, é a resposta ferroviária que nós queremos, não queremos transformar a linha do Valdebouga num metro de superfície, não é essa a nossa intenção, queremos é transformar a linha do Valdebouga num transporte alternativo que nos permita rapidamente colocar toda esta região no coração da área metropolitana de Porto, através de um meio de transporte seguro, rápido, confortável e que responde às necessidades das populações e portanto aquilo que nós estamos a trabalhar e esta sessão que aqui, por um lado assinala os 110 anos da linha do Valdebouga, mas por outro lado também sinaliza de forma relevante aquilo que é a potencialidade, aquilo que são as potencialidades desta linha do Valdebouga, a conjugação, digamos, destas duas dimensões permite que nós, enfim, transmitamos de forma muito clara o conjunto dos municípios que compõem a Associação de Municípios de Tarra e Santa Maria que estão fortemente empenhados, estão determinados em criar uma resposta, em requalificar esta linha, transformando-a num sistema de mobilidade alternativo ao sistema de mobilidade rodoviária, ao transporte individual, querendo assim uma ligação fortíssima entre uma região densamente populacional, povoada e uma região com uma importância económica relevante, como é a região das Terras Santa Maria e ligando esta região a uma outra região igualmente importante que é a área metropolitana do Porto. E quais seriam as vantagens para a Libera das Mães? As vantagens seriam enormes, sobretudo vantagens que permitiriam resolver os problemas dos movimentos pendulares das pessoas entre esta região e o coração da área metropolitana do Porto. O potencial turístico que a marca Porto traz a estas regiões limítrofas e portanto termos aqui este meio de transporte alternativo e também este meio de promoção turística alternativo seria uma resposta importante, mas também a possibilidade de nós termos aqui uma resposta de mobilidade que permita que um conjunto de pessoas que hoje vivem, enfim, nas grandes cidades da área metropolitana do Porto possam encontrar também aqui um meio de se dirigirem para os seus trabalhos, para a oferta que existe aqui em termos de emprego, mas também eventualmente fixarem-se aqui nesta região e desenvolverem aqui os seus projetos de vida. Portanto, esta linha de volta de voga tenha uma resposta fundamental ao nível da mobilidade, permitir que mais de 300 mil pessoas tenham transportes alternativos aos transportes rodoviários, mas por outro lado tem uma importância económica e social da máxima relevância e foi isto que ficou aqui bem patenteado, bem claro, nestes trabalhos, em todas estas apresentações, em todas estas intervenções é que tivemos oportunidade de assistir e que coincidiram todos, coincidiram todas para a importância da requalificação desta linha e tivemos aqui um sinal muito positivo, muito encorajador por parte do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme Oliveira Martins, que ele próprio reconheceu que esta é uma via, uma linha que tem que merecer a atenção do Estado Central, tem que merecer a atenção da tutela, porque é claramente uma resposta que será fundamental para uma região que é um contribuinte ativo para aquilo que é o todo nacional, para aquilo que é o produto interno bruto e a riqueza que produzimos. Para quanto é que podemos esperar, portanto, esta requalificação? Bem, nós ouvimos falar aqui na Ferrovia 2020, ouvimos falar no plano estratégico de investimentos, no PNI 2030 e, portanto, aquilo que nós esperamos é que, nesse plano estratégico de investimentos para o país, esteja incluída a requalificação desta via, desta linha de caminho de ferro, com as verbas que nós entendemos que são necessárias. As verbas que são necessárias é um investimento entre os 95 e os 165 milhões de euros, verbas que resultam do estudo que estamos a ultimar, que é um estudo que está, enfim, embora sendo feito pela área metropolitana de Porto, está a ser financeiramente suportado pelos municípios que são servidos pela linha de Vale de Voga e é um estudo que aponta para dois cenários distintos, um que requer menor investimento que estes 95 milhões de euros apenas para o transporte de passageiros e o que exige um investimento mais avoltado de 165 milhões de euros, incluindo, para além do transporte de passageiros, o transporte de mercadorias. E, portanto, é nesses dois cenários, é nesses dois níveis de investimento que nós estamos a trabalhar, é com o objetivo de requalificarmos esta linha e de a transformar numa resposta de mobilidade para toda esta região, que nós resolvemos promover esta iniciativa e que vamos, durante o próximo ano de 2019, desenvolver um conjunto de iniciativas que vão alertar, que vão sinalizar para a importância de requalificação desta via.